Voltamos a live, voltamos a live, a luz caiu, voltou a live Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Vamos fazer a isqueminha Para mim é São Paulo Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha É, se tinha colocado São Paulo, era um dos últimos que a gente viu Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Campainha? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Eles pegaram uma pessoa velha pra fazer... Eu não acredito Eu não acredito Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta porta, porta e campainha Opa! Levanta esse fone, por favor Tem que ficar assim, ó... Seguro no seu pé Estou colocando play aqui, meu queridão Eu estou colocando play aqui, meu queridão Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Você meteu um porta, muito forçado, não é de São Paulo Porta, porta, porta Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem porta Porta, porta e porta Às vezes ela fala mais devagar também, né? Não sei, tocantíssima Não, já foi tocantíssima Ah, whatever São Paulo, São Paulo São Paulo, vai Levanta Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Peraí, né? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Outro paulista? Ah, coloca o Espírito Santo Não, mas acho que o Espírito Santo vai estar muito mais parecido com o Rio Mas ele fala, não fala? Não Consegue acertar de que estado eu sou? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Não, acho que é mais do nordeste, não é? Hum? Acho que é mais do nordeste Hum... Será? Hum... Não, será não? Sergi Isso Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Eu ouvi total Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Vou pra São Paulo também Ah, São Paulo também Ah, São Paulo também Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro... Como que é? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Eu não consegui entender a primeira palavra Caro, eu falo caro Eu não consegui acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Ela fala caro em vez de carro Aham, é aqui ó Caro, nossa senhora É aqui Eita, Glória Ô Glória, vai quebrar mesmo, Glória Como que faz? O que tá fazendo, Glória? Segura 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 Rio Grande do Norte Tá Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Ela é espetacular Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha É igual o que a gente gosta de São Paulo, né? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha O que? Vai falar de que estado eu sou, né? Consegue acertar de que estado eu sou? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Goiás? Goiás Total Goiás Mandou agora, hein? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Não Não Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Não Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Não Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Não foi distrito federal, né? Cadê? Distrito federal Parabéns Respondeu todas as perguntas e o resultado Ai, eu tenho... Ahhhh Chupelo, meu Ai, ele acertou de Mato Grosso Eu acertar... Cadê? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro Caricata pra caramba São Paulo a gente colocou E o Mato Grosso, né? Dissertou o Mato Grosso, vá Ahhhh E o restante nada mais Clica na C... Ahhhh Vamos ver os áudios Santa Catarina a gente não acertou? Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, consegue acertar de que estado eu sou? A gente trocou aqui ó Aqui tem carro, pilha, isqueiro Consegue acertar de que estado eu sou? Nossa Aqui tem carro, pilha, isqueiro Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro Consegue acertar de que estado eu sou? Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta, porta e campainha Consegue acertar de que estado eu sou? 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 Aqui tem carro, pilha, isqueiro, panela, sabão, tinta Porta e campainha Bem... Bem bacana Vamos ver um underline ou outro underline aqui? É... Vamos para o basicão, né? Que esse aqui foi meio... É... Né... Né... Tá... Uhum... 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 Festa... 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 Vamos de festa, né? Festa, né? Cadê o F? Hum... Pode ser sexta também, né? Pode ser sexta Pode ser besta Pode ser nesta Hum... Vamos arriscar? Pode ser desta Pode ser desta É sexta Uhum... Vou testa E... Não, né? Vamos... Pode ser desta Então pode ser... É sexta É sexta Ai... Ai... Gesta, resta É sexta, né? É sexta É sexta, né? É sexta Sério? Oh! Vai, irmão! Vai! Vai! Ai... Tem gente Pernambu aqui Então vai Como é que a gente mata um Pernambu enquanto faz ele? Tiii! Sério? Muqta! Tá... 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 Aham... Aham... Que eu matei, tá? Uff... 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 Chega a fedê! Você viu que eu faço essas coisas? Acho que você é idiota Tchau! 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 Está muda? Não fala nada, irmão. Está pensando. Posso tirar uma dúvida aqui? Eita. Nossa, né? Nossa senhora. Mas estou fervendo hoje, hein? Estou achando que alguém vai tomar uma palestra. Isso aqui hoje. Tá. Tá. Ih, ih, ih. Comecei a prestar atenção. De repente. De repente. Aqui, mexe. Posso? Prato. Hum, estamos nos complicando. Vai se criando um clima terrível. Desculpa. Ruivo. Ruivo. Acabei de falar. Tá. God, God, God. Ali. Você reparou que aconteceu isso daqui? Mas aqui vai... Amada. Oh, mandou. Acho que vai de amada mesmo, hein? Iria de amada? Uhum. Super topo. Nossa, aí, ó. E aqui? Aqui pode ser grato. Gratidão. Brato. Crato. É grato, né? Pode, vamos economizar tempo? Vamos? Obrigado. Bora pro outro. De prima. A boca da Roberta. Vai, fala uma palavra. O que você acha que é hoje? Fala, fala, fala. O que vem sendo? Fala. O que vier na tua cabeça? Qual foi primeiro? Queria acertar de primeiro hoje. Tá. Não foi isso. Tudo mal. Hã? 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 Pensei nisso, sabia? Passou aqui na minha cabeça e de repente, ó Foi Precisa doer e doer ainda Difícil, né? É porque... Pode ser tipo limpe, né? Oita! Limpe Isso aqui está indo meio mal Aqui é... Tá, final ali Tem que ser um... Não tem M, não tem R, tem que ser o S Livre Livre Lives Se tornou uma palavra aí no português Lives, não, né? Desculpa Não tem que ser Não tem que ser Livre Nossa, é difícil, não é? Pode ser algo assim, não é? Pouco provável, não é? E assim... Mas aí o Waste seria... Não seria o Waste? É, não, não... Mas com o ES ali, por exemplo, assim, né? Tipo... Liques... Não pode? Mas seria estranho, não é? Mas pode, nariz... Libes... Hã? Será que aceita lives? Vamos ver... Aceitou, pô! Totalmente em português... Acho que não tem S... Não tem S, irmão... Termina com Z? Ou não... Outro é meu com I... Ou com... É... Ou com I... Linei... Libei... Litei... Lifei... Licei... Lichei... Lichei... Lichei? Lichei... Pô... Esquece, tá maluco? Ai... Hãi!! No, bin. Lichei? Testemunho. Est Non. Os tempos de droga estão. Esquece! U, rí! soap de horno e olharam很有ical shoes. Qualquer shoes. Dependendo. Pegada! Não bate hoje. Você acha que no final vai terminar com o quê? Não, com o quê não. Zoeira. Ah, eu não sei. Não tenho ideia. Não, tem que ser Z, né, meu? Não tem nem X na palavra, tipo... Pode terminar. Não, não tem que pensar nele isso. Ah, com o também é... Libeu. Liceu, né? Existe a escola Liceu. Será que tem um significado e a gente não sabe? A gente é muito burro para isso? Nossa, quase fechou. Existe a palavra Liceu, viu? Você está respondendo como é ministro do ensino médio. Opa. Será que ele é Liceu? Vai meter essa? Isso. Caraca, Tio. É difícil essa, viu? É. É? 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 Realmente. Nossa, está difícil, né? Tá, eu estou confundindo as letras. Isso é impossível. Estou brincando, eu não sei o que é, mas eu vou jogar... Não sei o que é o que é. Não sei o que é. Hum... É o que é o que é? É o que é? É o que é? Brunner É o Blade Runner Não é o Blade Runner? É o Blade Runner, pô Então se não é o 1, deve ser o 2 É um menino 2049 Ué... Não é o Blade Runner? O Pablo Escobar O Pablo Escobar O Pablo Escobar Pra mim era Blade Runner Maze Runner Mostra Hoje a gente não tá muito bem né? Meio aquele jogo lá dos idiomas Ficou... O meu... meu sotaque, sei lá, sim, batimão, pumba, e o Pluto, viajando, o Pluto tá lá assim, de bobeiraça, porra, mas tem o Bambi aqui também, é que esses todos aqui, mano, eles são todos do Rei Leão, né, né, popa, existe alguém chamado, popa, bajur, poço, lúcio, lanterna, lâmpada, casco, tem o Bambi também, eita, olha aí, o ignorante, não, não, mostre o lanterna, lâmpada ou não pode? E aí A lâmpada já é um negócio. O lustre, ele acomoda a lâmpada. O abajur, ele acomoda a lâmpada. A lanterna, ela acomoda uma lâmpada. O holofote, ela acomoda uma lâmpada. Basta pensar, irmão. Aqui, ó. Aqui vai ser mastro, timão, polpa e vela. É a polpa do navio. Ô, aí, ele quebrou, hein? Casco, então. Timão, mastro, casco e polpa. Obrigado. Ô, irmão. Nossa, eu tô voante. Aqui é... Vela. Lâmpada. Hã? Estrela. Estrela. Pumba. Quer parar? Quer parar? Tá nem pensando, irmão? Eu tô péssima nesse jogo. Porque não pensa, né? Então... Posso. Simba Bambi. Não. Simba Plu... Pumba... 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 Pumba e Pluto. Tá. Lâmbada, poço... Vela e estrela? Coisas velhas? Ah, você jogou uma moeda Uma vela? Ah, vela de aniversário Você é boa Lâmpada? Ah, meu desejo Saque Saque Você é muito malandrinho, viu? Vai Par Aprendeu Pessoa Cidade já, logo Amor A comunidade bateu aqui A ruindade bateu e ficou aqui Porque tá ruim, né? Caraca, tio Como que chama? Pelo Onde você senta em pelo? Não tem assim Não Onde você senta em pelo? Onde você senta em pelo? A minha mente Onde você senta em pelo? A minha mente Onde você senta em pelo? Nossa Se foi onde eu fui A minha mente Foi no leite Também Que droga Eu fui ali Mano, eu pensei Eu juro Tudo que é mais sagrado Eu falei assim Boi Ela não vai pensar no leite Eu vou mandar um leite Não Não, você gostou Será que ficou a carne? Hum Tá Não conhece Canha É um jogo pobre Logo se vê Carne Dammit Vai ter volta Vai ter volta aqui Você leu aqui Oxe, lógico que eu li, né? Não Tipo Que eu meti um O que que eu falei? Ah é Nossa, eu super roubei Diz sua mente Leu mesmo Aí você meteu um Porque eu tinha pensado também Ah, tinha nada Na hora Mas tudo isso me pensou, né? Bom Você não ia pra vaca ali Nem a pau Você ia tentar gato E tentar todos Bichinhos pequenos Ó, tá vendo aqui a marquinha dos dois dedinhos Bovina Bovina Aí tu mandou, hein? Aí tu mandou Mandou Carne 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 Você quer ver isso aqui? Já? Deixa eu ver Hum Aí tu mandou, irmão Ah, esquece Bife Porco Hum Cebola Que torresme Eu vou colocar Carne Porque o porco tá longe, né? Hum Proteína Hum Proteína Carne Olha aqui Você mandou aqui também Costela Tá O prefeito não é O tipo Nossa Tá nervosinha, tio Não, tá nervosinha Ai Vem cá Fazer coinha Coinha Coinha, bebe Coinha, bebe Coinha, coinha, bebe Coinha, coinha, bebe Coinha, bebe Que lindo Que lindo Que lindo Qual é o daquilo que a vó faz de Natal? Perdeu? Perdeu? Olha, na minha energia Tá tudo coisadinha Que coisa Tá tudo coi in Obrigado. Brata. Brata. Batata. Brata. Eu não sei, estão lá? Que coisa, ó, que coisa. O que é isso? 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 Ah, ela é sábia, a cara dela é que ela é sábia. Eu ia colocar farofa, eu vou colocar de foguete, gente. Ai, pior que eu não sei o que colocar agora. Ahn... Entendeu mal. Mas ele tá errado, ele não sabe. Por quê? Ahn... E por que que aceitou? Que deve ter uma palavra assim. Que que palavra que é sem o acento, mano? Nossa, nem me ligam nessas porcaria. Tá. E assim? Nossa, mano. Quer meter? Quer essa? Não. Ah, vou colocar mar. Achei muito errado da parte do jogo. Que sacanagem, mano. Pô, a internet me mata demais. C? É mexilhão? Sim. É mexilhão? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É mexilhão? Caraca, estamos demorando hoje, né? Eu falei para o Roberto que a gente não passa de 50, mas... Não tem que ficar falando essas coisas. É inveja, estou brincando. Descausa inveja nas pessoas, né? Eu sabia que os colores são de ano 3. Nossa, não sei. Um tomate. Putz, pensei, sabia? Mas não coloquei, passou. Devia ter colocado. Aquela cebolinha gostosa. Droga. Pior que eu não sei mais. Entendi. Não tem nenhum outro. Posso me descansar? Não. Lógico que não, né? Larga de ser ridícula. Não. Outras, ué. Larga de ser ridícula. Fala. O que é, eu falo para você, se eu sei. Não. Não, se eu souber, eu falo para você. Você come? Como assim? Não, se eu lembro. É de comer ou se eu gosto de comer? Tipo, eu como. As duas coisas. Sim e não. É de comer e você não come. É. É que eu não sei se é, tipo, sabe? Eu lembro da página, tem isso. Página? É tipo um tomate, que é uma fruta e é... Colocar na salada. É isso? Não. Não, não. Não, não tem isso. Aí, vou colocar alguma coisa. Aí, abacati. Pela demora, o negócio ficou assim. Não, eu falei, meu, acertou. Tá aqui. Oxe! Banan. Bem-ninho. Tomates... Uba! Gênio! Aqui eu falarei infalível! Tomates... Cereja. Eu pensei nisso também, sabia? Você pensa em tudo, né? Você é ridículo, Giorgi. Vocês são ridículos. Você colocou mais de um? Não. Você colocou cereja, eu coloquei em mel. Isso é ridículo. Cereja foi em que número? Sei lá, mas... Cereja, Cereja. Cereja, Cereja. Cereja, Cereja. Cereja, Cereja. Tomate... Cereja. 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 Tô lá eu. Vou colocar aqui embaixo Vou colocar o leite Que delícia Pimentão Alguma coisa está faltando aqui na nossa mente Cheguei no restaurante Isso aqui é compras Só tem comida perto, só comida Isso aqui é compras É comprasse Tempuro Tempuro Já coloquei tempuro Tomate Vem na tua vez, irmão Vem na tua vez Vem na tua vez Seja rápida, tá? Ah, quem fala primeiro? Não, nós dois vamos poder dar a palavra Mas às vezes eu vou ver E já vou ter uma palavra na mente Ah, eu achei que os dois podiam dar a palavra Sim, nós dois podemos Mas se eu já pegar a palavra Entendi Achei que eram duas Vamos supor Caiu aqui Não, caiu aqui legumes Eu falo verdura Por exemplo Aí você Não vai poder ser verdura Não vai poder ser verdura Você vai poder falar uma Tá Também, entendeu? Hortelã? Tá Você mandou a sua hortelã Repolho Ai, repolho achei meio bosta Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Tá Verdura Porra Aí Ai Ai Fafai Nossa, eu falei assim Eu tô triste Hum Meu amor Caraca Eu falei Você escolhe a errada Ai, ai Acabou, né? Acabou Dá tchau galera Tchau 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 Tchau